Podem parar as máquinas que agora é hora de falar de craque, bicampeão com o São Paulo da Libertadores da América e também do Mundial de Clubes, campeão com o Cruzeiro da Copa do Brasil e da Libertadores, campeão no América Mineiro, campeão no Grêmio, campeão no Alianza Lima e por onde passou, ele sempre foi pouca mídia e muita, mas muita bola mesmo. E afinal, que fim levou o Palinha? Se aposentou? Ainda joga? Fica tranquilo que eu vou te contar. Mas antes, se você não é um inscrito no canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Jorge Ferreira da Silva, mais conhecido como Palinha, nasceu em Carangola, em Minas Gerais, em dezembro de 1967. Ele iniciou sua carreira num modesto time de futebol de Belo Horizonte, o Venda Nova, com seus apenas 10 anos de idade e olha, ele já mostrava que era muito diferente dos outros garotos, viu? Trocou o pequeno Venda Nova pelo Santa Tereza e ficou lá até a maioridade, na idade e na bola. E com seus 18 anos, chegou ao América Mineiro. E no América, ninguém mais duvidava. Palinha era um craque. Sendo destaque em diversas temporadas, foi contratado em 92 pelo São Paulo e, meu amigo, Palinha deu aula. Entrou para a história do tricolor do Morumbi na era de ouro, sob o comando do Tele Santana. Chegou por empréstimo e com o valor de compra fixado para uma dinheirada da época, até hoje, 400 mil dólares, que o São Paulo pagou sabendo que valia cada centavo. Mas só depois de uma boa reclamação do Palinha dizendo, ei, chega, tá na hora de pagar e eu ser jogador definitivo do São Paulo. O Palinha foi campeão da Libertadores em 92 e 93 e do Mundial Interclubes no Japão, nos mesmos anos. Conquistou ainda o Paulistão de 92, o bicampeonato da Recopa Sul-Americana em 93 e 94 e a Supercopa da Libertadores em 93. Inclusive, foi o artilheiro da Libertadores de 92 e foi dele um dos gols na final contra o Milan no Mundial. Em 1996, quando já se aproximava o fim da era Tele Santana, o São Paulo negociou o craque com o Cruzeiro. Pelo Clube Celeste, ele conquistou ainda a Copa do Brasil em 96 e a Libertadores de 97, mostrando que ele conhecia muito bem o caminho do título continental. Além de ter ganho também dois campeonatos mineiros com a Raposa. O Palinha se aventurou no futebol europeu, onde defendeu o Majorca e na época foi a contratação mais cara da história do time espanhol, tá? E depois da passagem pelo Velho Continente, ele ainda jogou por Flamengo, Grêmio, onde novamente foi muito bem e inclusive campeão gaúcho em 99. O Palinha também jogou pela seleção brasileira em algumas oportunidades e olha, na época a concorrência era muito pesada. E ainda assim, ele foi um dos cotados para estar na Copa de 94. O Palinha defendeu ainda na carreira, entre outros clubes, a Chapecoense, o Sporting Cristal, a Aliança Lima e muitos outros clubes menores. Encerrou a carreira em 2006, no Guarulhos, já com 39 anos de idade. Depois da aposentadoria em 2006, ele tirou pouco tempo para descansar e já iniciou a carreira como treinador. Comandou o São Bernardo, na beira do Gramado, Matonense, Campoli, Guarachá, URT, Corinthians USA e se tornou presidente do Boston City. E hoje, ele é presidente e anotem bem, dono do União Almeirinho de Portugal. O cara é dono de um clube na Europa. O Palinha foi um monstro jogando. E hoje é um cartola de respeito que tem tudo para comandar o seu clube para a elite do futebol europeu em Portugal. Em poucos anos, com uma maneira muito profissional de gestão e muito conhecimento da bola. É difícil? É. Mas se alguém consegue empurrar essa bola para dentro, meu amigo, esse alguém é o Palinha. E você, se lembra do Palinha? Faz falta um craque como ele em campo? Sabia que ele tinha virado dono de um clube na Europa? Deixe aqui nos comentários. E não esquece também do seu like no vídeo. E quanto a mim, você sabe, né? Eu fico por aqui. A gente se vê na próxima história. Valeu e tchau, tchau!